Começamos então com argolas, vamos para a Rebeca Andrade nas barras assimétricas. Boa sorte Brasil! Ela começou com equiparada, um chapo para cima, um Stauder com meia volta, giro de frente, Jäger, Katiev Carpado, Pac, Chapo com meia, giro de sola com pirueta e um duplo grupado com pirueta. Muito bem Rebeca Andrade! Agora sim, Flávia Saraiva, ela que foi prata na trave no pano americano no ano passado em Santiago. Boa sorte Brasil! Vambora Flavinha! Ela entrou com uma entrada de rondada Flick. A parte de chão dela é muito bonita e é difícil, não é uma parte de chão simples. Um giro simples, muito bem executado, finalizando de frente para o árbitro, mas sem desequilíbrios. Flick, layout, layout, muito bom, com pequeno desequilíbrio. Cortada com o pé na cabeça, linda, 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 cravada, muito linda. Reversão sem as mãos, salto espacato na cabeça, também muito bom. Mortal lateral cravado. Salto longo, salto sissone e agora se preparando para a saída. Flávia também tem uma dinâmica na série e é linda fazendo. Duplo carpado, cravado com o passinho para trás. Muito boa a série da Flavinha, linda, consistente. Uma coreografia nova, uma série nova, belíssima. Boa sorte, Jade, faz o que você sabe. Arrasa, mulher! Feio da sua carreta. J. Marcos Souther. Abertura 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 Coisa linda Jade Barbosa Ao som Britney Spears Baby one more time Coisa linda, arrasou demais a Jade, ela sai com esse sorrisão. Vai com tudo, Diogo. Boa sorte, garoto. Ele inicia sua série com uma subida, a parada, giro, desloque com pirueta. Desloque com meia volta, Katchev esticado, Kovacs grupado, Katchev afastado, Katchev carpado, pirueta saltada, duplo com pirueta cravado. Eu estava escutando as nossas brasileiras torcendo aqui atrás, no fundo. Vamos, 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 Diogo. Elas com certeza. Legenda por Sônia Ruberti